Música Ninguém fala mais de amor para sempre E basta uma noite de flores e vinho A boca que beija também é a que mente Palavras vazias, amantes mesquinhos Sou eu quem resisto querendo seus olhos E por gentil feito dunas no vento Me lembro de quando a tinha nos foros A gente se amava até por pensamentos O tempo fechou mas não haverá chuva Um céu de outono caiu sobre mim Não faço mais parte da sua aventura Nosso romance virou folhetim Então eu pergunto por que não se vai A sua presença na sala de estar Agora eu devo ao piano dizer Aquilo que antes falava você Aquilo que antes falava você Agora eu devo ao piano dizer A sua presença na sala de estar A sua presença na sala de estar